Em nome da direção do Centro da Educação, da vice-diretora do Centro, professora Anny Karine Melrer e de toda a nossa comunidade do Centro da Educação, nós gostaríamos de dizer que nós estamos fazendo todos os esforços para tornar essa semana e os dias seguintes da Universidade Federal de Santa Maria mais acolhedores, mais humanos, mais tolerantes e empáticos o mais possível que seja por esse momento que nós estamos passando. É um momento que nós não podemos deixar de passar em branco, é um momento também de sofrimento, de tristeza, mas também um momento de luta no sentido da gente não fazer com que essas vítimas se tornem de certa forma invisíveis dentro do cenário da impunidade. Nós devemos sim, como sociedade civil, nos organizarmos e lutarmos para que os verdadeiros responsáveis por o que aconteceu no dia 27 de janeiro não passem em branco e que a gente se una, se una e que nossos professores, que nossos técnicos administrativos em educação sejam os nossos multiplicadores no sentido de levar conforto, levar carinho, afeto, tolerância, não só para os nossos alunos, mas para todo esse Brasil, no sentido que a gente está muito fragilizado e num sentido mais amplo, como a Agnes Heller fala, é um momento de dor mental, não é a minha dor, mas é a dor de um coletivo. E como coletivo é que nós temos que tratar essa situação. Não pensar é somente em nós, mas também pensar o que eu tenho que eu posso ajudar o outro, o que eu tenho que eu posso acalentar o outro, o que eu posso fazer em sala de aula, no sentido de tornar o menos possível traumático a esses 25 mil alunos que estão retornando ao campo segunda-feira.